E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo desafio aceito galera, estou jogando com assalte G11, meu Deus do céu Berg, não sei se eu vou conseguir matar alguém porque ela não é automática né, e eu nunca joguei com ela, já pegamos um, mano, eita, eita, pegamos outro, meu Deus do céu, quero mandar um salve para toda rapaziada aí do canal, E esse vai ser um dos desafios mais tensos hein, velho, eita porra, cara de AWP velho, AWP cara, beleza, agora estou não hein galera, O cara está ali, o cara está ali ó, 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 vai descer, tá correndo de mim mano, Não, se ela não é automática, é complicado Vai errar velho, se você errar agora você morre Ah, tomei de OTS do Daniel, estamos junto Daniel Alves E vamos nessa pessoal, vocês viram que eu morri para o Daniel, eu acho que ele está aqui para baixo de OTS galera É complicado É complicado Opa Tem alguém ali embaixo Opa Está aqui em cima das pedras Nossa, velho Está complicado hein galera Olha o cara aqui galera, o cara aqui ó O problema é que se eu atirar com ela, não vai matar mano Eita porra mano, pegamos o Daniel mano, eita manha Nossa, e aqui para baixo também está pegando fogo né velho Nossa WP, eita porra Vamos nessa pessoal Ah, morreu parceiro Ah, to tomando de OTS mano Aí está na diz né Estou tomando tiro de OTS Tomando tiro de OTS, nem dava velho Ainda não sei como que eu consegui matar o cara ainda de assalte Aqui, aqui, aqui Está na diz né Deu mole, era para ter me matado O AWP está aqui de novo Olha lá Caramba Puta merda hein Capixaba Dois caras já me atirando Cara costa também Ah não Um ali já morreu Ah não Chama também Não falta Riot não, parceiro Só não ficar na diz Olha o AWP ali ó Vamos pegar ele pra cá Olha que treta mano Olha esse topo É louco Peguei os dois Ah Caramba mano Nem dava mano Você tem que ficar clicando velho É tenso mano Esse desafio foi foda Olha aqui o cara aqui ó Nossa Agora danou velho Ah agora danou Vou te passar Aí você deu mole parceiro Não tem que puxar pistola para o meu lado não E aí você está na Disney O carro chora ali velho Vou imitar mano Imitar é tenso matar Imitar é mais tenso velho Hum Tomei costa Morri Caraca Não mata não Nem dava velho Vamos dar um salve para o T.W. Gil Vamos dar um salve para o T.W. Gil Caraca velho O cara não me matou ainda mano Eita porra Esse já foi foda velho Caraca Eita porra Vamos tentar matar mais uns três caras galera Porque está acabando o Riot e a DX Aí já não vai ter como mais Olha Olha o dano velho Nossa matei ainda mano O cara bugou na barricada dele mano Você é louco cachorro belga Eita porra Olha o dano velho Mata velho Vai 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 velho Vai velho Matei ainda velho Acabou o DX galera Vamos tentar matar mais um Vamos tentar matar na faca Matar na faca Aí não né parceiro Então pessoal Espero que vocês tenham gostado desse desafio Se vocês gostam aí Deixa aquele like E não se esqueça de se inscrever no canal Valeu pessoal Até a próxima E é nóis E é nóis